E aí galera do canal do Nicky, beleza? Olha lá, hein? Trazendo aqui pra vocês hoje uma tatuagem feita pela Gra Pra você que não sabe, a Gra tem um canal Vai lá no canal dela, se inscreve, curte lá o último vídeo, tá? Eu tô trazendo o Leão aqui pra vocês darem uma olhada no trabalho dela Ficou muito lindo, ele foi feito em timelapse É um jeito novo aí que eu tô treinando pra tentar trazer alguns procedimentos pra vocês Espero que vocês gostem e já vai assistindo o vídeo aí! I'm waking up to ash and dust I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing Drink, think, deeply as I sink Finally, someplace I found peace In the dark of night Tabletops, counters in the early hours Stone cold inside Banging drops, tenses, never needing lenses We wander all alone But we can't deny, we are the streetlight people But we can't deny, we are the streetlight people It's me like people It's me like people It's me like people Pills, thrills, chasing whatever kills Pills, thrills, chasing whatever kills In the early hours, in the early hours In the early hours Stone cold inside I'm like people But we can't deny, we are the street value Se inscreva no canal. 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 Pelo amor de Deus. Clica no botão se inscrever-se. Vai lá no Instagram da Gra. Que é esse aqui também. Isso. Segue ela. Ela tá sempre postando coisa nova. Tem o procedimento de camuflagem de estria. Tem as tatuagens aquarelas. Ela é foda no trabalho dela. Ela é foda em tudo. Tá bom? Galera. Galera. Vai ter dois vídeos hoje. Porque hoje eu tô animadaço. Então vai ter esse. Não se preocupa. Que vai ter vídeo de prece hoje no canal também. Tá bem? Galera. Um abraço. Falou. Fui. Fui.